Narjara Toretta é uma atriz muito conhecida pelo público, ela começou sua carreira ainda pequena, com apenas 9 anos, foi destaque na novela Papai Coração na TV Tupi. Desculpe, não me deixe agora. Desculpe, eu não sabia que estava fazendo mal. Em 79, ficou ainda mais conhecida quando atuou na série Malu Mulher. A partir daí virou presença constante em várias produções, atuando em Baila Comigo, O Homem Proibido e Amor Com Amor Se Paga, onde teve papel marcante dando vida a Bel. Sobre essa atuação, Narjara disse o seguinte, achei maravilhoso, eu li os capítulos e achava ela bem antipática, quase apanhei nas ruas. Uma mulher me parou e disse apontando o dedo bem perto do meu nariz, quase me batendo, tenho vontade de dar na sua cara. A atriz ainda fez parte das novelas Selva de Pedra, Direito de Amar e O Salvador da Pátria. Nos anos 90, a atriz ganhou poucas oportunidades na TV, chegando até a pedir emprego. Com apenas pequenas participações e em um papel em Vidas Cruzadas na Record, Narjara começou a vender água de coco em Copacabana. Em 2006, voltou a ter um papel fixo na TV, atuando em Páginas da Vida. Cinco anos depois, voltou a atuar a convite de Valsica Rasco, na novela Morde e Assopra. Narjara hoje está com 55 anos, sua última atuação na TV foi em 2017, na novela O Outro Lado do Paraíso. Ela voltou a ser notícia, revelando que conseguiu pagar uma dívida de 80 mil reais, e atualmente tem uma vida mais confortável financeiramente. Em entrevista ao G-Show, ela disse o seguinte, era referente a cheques especiais, mas conseguiam a negociação e eles reduziram em 90% o valor, que tem em duas vezes. Tureta hoje faz parte da série Maldivas na Netflix, Interpretando Glória. Ela recentemente lançou seu podcast, chamado Me Conta Aí com a Atriz Roberta Foster. Em breve, ela estará em cartaz com a peça A Casa da Sogra. Narjara não tem filhos. Suas redes sociais estão aí embaixo na descrição. E pra você, qual foi o papel mais marcante de Narjara Tureta na TV? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo, isso é muito importante. Inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa, e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau. Tchau.